Meu irmão tá dormindo. Ele sempre tá dormindo nos meus vídeos, né? Oi! Dá um oi pro vídeo. E aí, seus lindos e maravilhosos? Eu tô muito animada pro vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje vai ser o quê? Um tour mega ultra power improvisado pela minha casa nova. Cara, tô muito feliz, mas eu não quero enrolar não. Peguei aqui minha câmera e falei, quer saber? Vou gravar logo, porque se eu ficar enrolando muito, eu não vou gravar esse tour. A casa vai demorar pra ficar pronta, blá blá blá. Enfim, blá 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 blá. Vem cá, bem-vindos à minha casa nova. Tcharam! Vou começar falando uma coisa pra vocês, tá? A casa, ela é amarela. Ai, eu até tô brincando, falando que a gente deixou ela amarela só pra copa. Mas a gente pretende pintar a casa. Então eu vou, ao mesmo tempo que eu for mostrando a casa pra vocês, eu vou falar mais ou menos o que a gente pretende fazer ou não. Enfim, aqui é a entrada, tem um jardim. Vale lembrar que eu me mudei tem exatamente uma semana. Então vocês vão ver que as coisas ainda estão começando a ir pro lugar. Então é isso. Aqui é a parte do jardim, possivelmente, futuramente, a gente vai fazer alguma coisa. Aqui em casa a gente gosta muito de não entrar de sapato. Na minha outra casa já era assim. Então a minha mãe deixa umas pantufinhas, umas coisas assim. O piso da sala é um piso frio, então por isso, ó, tô aqui de pantufa. Mas aqui, ó, acho muito chique essa porta grande. Eu sempre quis ter uma porta grande assim na minha casa. Mas vou mostrar agora a casa pra vocês. Tchau! Bem-vindos a Home Seba, que no caso nós temos vestígios de Copa do Brasil aqui. Teve jogo aqui em casa no final de semana. Mas eu vou entrar já mostrando aqui pra vocês a sala. A família espalhada pela casa, porque vocês sabem, né? A gente fez uma surpresa na minha família, então tem um pouco de tudo aqui em casa. Tem tio, avó, primo, padrinho, tem tudo. Na verdade, meu padrinho foi embora hoje. Mas, ó, aqui, logo que você entra na casa, então, tipo, você entrou, vira pra esquerda, tem a sala de TV. Aqui é a sala de TV, alguém tava assistindo o jogo e acho que deixou a TV ligada e fugiu. Mas aqui é uma sala de TV. Essa sala de TV praticamente já tava pronta. A gente trouxe só a TV, algumas coisas ali de internet, algumas coisas de decoração. Mas esse imóvel aqui já tava, esse sofá aqui já tava na casa também. Ali é um almofadinho da Pandora, inclusive. Esses quadros aqui também já estavam, a gente deixou, porque tem bem essa pegada de sala de TV, home theater, enfim. E essa sala, na verdade, era uma suíte. Então, aqui, a gente tem um banheiro, né, uma suíte. Oi! Essa suíte, a gente vai receber algumas visitas nela também. Aqui a porta é espelhada, ó, tá vendo? Por isso vocês tão me vendo aqui. É, os meus tios, por exemplo, o meu tio avô e minha tia avó, né? O tio Marco, que é meu padrinho também. Eles ficaram aqui, então eles dormiram aqui mesmo. A casa tá lotada, vocês vão ver que tem pessoas espalhadas por a casa. Aqui é a sala. Minha avó, dá oi, vó. Oi! Dá um tchauzinho. Essa é a minha avó, gente. Leila Leiloca. Didi, meu tio. Ele não é a cara do meu pai? Diz que ele é um pouco mais simpático. O meu pai é tipo assim, não gosta de aparecer. Mas enfim, essa aqui é tipo uma salinha, que é a primeira sala, né? Tem duas salas, praticamente essa e aquela ali, dois loungues, digamos assim. Esses móveis todos já estavam na casa, então essa mesinha espelhada. Ali tem outra mesinha, ali tem outra. Esse sofá também já estava, essa mesa é de centro. Esse quadro é o quadro que estava lá na outra casa, que vocês já conhecem. O tapete também já estava e a gente amou e deixou assim. Aqui o pé direito é alto, então olha que podre de chique essa janela. Ela é bem altona. Aqui a gente brincou que não pode queimar a luz, né? Porque senão, imagina pra trocar uma lâmpada como deve ser. Aqui é o segundo andar, vou mostrar depois pra vocês. Aqui também a gente improvisou uma mesa que o pessoal joga. Tchau, Alê. Dá oi, tio. Aqui é um jardinzinho de inverno. Tinha umas borboletas levemente cafonas ali, a borboleta. E aí eu falei pro meu irmão que eu só entrava na casa e depois tirassem as borboletas. Aí quando eu cheguei o era, eu já tinha tirado. Enfim, aqui tem uma mesa que a gente tirou lá do sótão, estava no sótão. E a gente achou que estava muito vazio essa parte aqui, então a gente colocou essa mesa. O robôzinho da minha mãe trabalhando aqui, ó. Esse robô é muito mara. Mas enfim, é só provisória essa mesa. Aqui, essa parte talvez vocês reconheçam porque era da minha outra casa. Então tem essas duas poltronas que ficavam na nossa varanda. Essa mesinha estava nessa casa, a gente deixou. O tapete é da minha outra casa também. O sofá. Enfim. Tchê, trabalhando. Vocês viram, né? A casa está cheia de verdade. Aqui a mesa também era da minha outra casa. O lustre. Os quadrinhos a gente também improvisou. Isso aqui também era da minha outra casa. E aqui também é como se fosse um jardinzinho, sabe? Mas a gente ainda vai reformular algumas coisas. Por enquanto, essa aqui é a sala. Ela é grande, né, gente? Eu estou, tipo, muito emocionada de ter uma casa grande. Aqui é a parte externa da casa. Tem essa varandona. Esses móveis todos também estavam na casa. Acho que eu não vou ficar falando tudo que estavam ou não estavam, né? Porque senão fica chato. Mas aqui tudo já estava na casa. Aqui é da casa velha. Aqui é a piscina. Olha que linda a piscina. Aí aqui tem essa partezinha que é um pouco mais rasa. E ali fica um pouco fundo. Ali tem uma sauna. Vou mostrar melhor pra vocês. Ali é uma parte pra você tomar sol. A gente ainda não conseguiu tomar sol porque o tempo aqui no Rio não está colaborando. O que mais? Deixa eu mostrar esse ângulo aqui, ó, pra vocês. Tá vendo? Aqui é a varanda. Aqui é a sala. E lá é a porta de entrada. Aqui é a ideia. Lendo um livrinho. Dá uma ideia. Minha mãe plena. De pijaminha. Mãe, vem me ajudar a fazer o tour. Então, vem. Apresenta essa parte da casa, vai. Vem comigo. Vem comigo. Aqui são minhas boias lindas, maravilhosas. Olha, essa aqui foi do meu aniversário de vários anos atrás, inclusive. Ela tirou o Jade e deixou só o Seba. Olha o laguinho. Olha só. Eu vou botar pra vocês verem como que eles comem. Esse laguinho já estava na casa. A gente deixou porque a minha mãe ama peixes e animais. Ela adora cuidar dos animais. Olha só como eles comem. Vem tudo comer. As carpas têm nome. As grandes são. O gigantinho, que é o Eros. O Papi, que é o Fares. Mamusca, que é a Alessandra. Aquela dourada bonitona, a glamourosa Jadoca. Cadê eu? Olha eu. Aquela glamourosa Jadoca. Aí depois nós temos a Dory e o Nemo. Aí nós temos o Segueca, coitadinho, porque ele só tem um olho, mas a gente já pegou ele assim, acidentado. Aí temos os cascudos, que ficam limpando o fundo do aquário. E aqui nós temos o quinteto que o Bruno comprou. Aqui tem um é o Bruno. Um são as gêmeas. É, eles formaram um nome. As gêmeas da Carol. As gêmeas da Carol. É, a gente viu ali. Quais são os nomes, Carol? Sem nome, né? Felipo e Valentina. Não, é Fefei Valens. Não, é. E temos também o Carlinhos, que é o Carlos Henrique, filho da Jato. São cinco. Enfim, depois a gente pretende aumentar um pouco esse aquário, porque eu acho muito pequeno pra eles. Aí a gente vai tirar essa parte aqui. A gente vai manter, só que vai tirar a parte de areia, aí vai tirar uma pedra e fazer uma caverninha e vai criar um segundo ambiente aqui de aquário. Aqui é a parte que a minha mãe mais ama da casa, então continua apresentando, mãe. Aqui é a nossa jacuzzi, que tem hidro e tem promoterapia. E eu pus uma manta pra manter a água limpinha e quentinha. Aí, o que mais? Aí aqui eu pus algumas toalhinhas. Olha, todas by C&A. Vamos fazer um merchan pra C&A. Gosto assim. A minha mãe é das minhas. C&A, manda mais. Manda mais que eu. Na verdade, pra quem não sabe, essas toalhas foram do meu aniversário esse ano, que a gente fez uma house party, que inclusive a gente podia repetir a house party num open house aqui em casa. C&A, manda mais que a gente adorou. Ontem, pela primeira vez, a gente treinou a sauna, cara. É muito top. Olha só que linda que ela é. Aqui a sauna. Aqui tem a parte que você pode descer pra piscina e passar por baixo, assim. Mas essa piscina tá muito gelada, porque às vezes não tem aquecedor. Mas eu entrei. Quem tiver dicas de lugares pra aquecer piscina, dá aí dica nos comentários. Dica eu tenho. O problema é dinheiro, porque é muito caro. É verdade, gente. A gente não have mais budget. Não tem mais budget pra nada. Tudo que a gente possuía acabou nessa casa. Mari, dá oi, Mari. Oi, gente. Vai aparecendo um vídeo, vai com a famosa lá no rolê. Eu amo a Mari, gente. A Mari cozinha aqui em casa. Ela já cozinhava lá na outra casa. E agora ela ganha um upgrade. A cozinha dela é mara. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, é aonde a gente acaba almoçando. Tem a mesa de jantar lá dentro, mas a gente gosta de coisas ao ar livre. Aqui tem a churrasqueira. A gente já inaugurou. A gente já fez churrasco. Fez feijoada. A churrasqueira da casa. Feijoada no final de semana. Aqui tem um negócio de chope. Já tava na casa também. Olha que legal isso aqui. No começo eu achei meio cafona. Aí eu entendi. É porque, como é vidro, as pessoas podem bater aqui, ó. Tá vendo? Elas não enxergam que é vidro. Aí tem até escrito stop. Achei interessante. Já tava na casa também. E olha só, cozinha de Mari Nalva. Ganhou um upgrade, hein, Mari? Olha só, gente. A cozinha. Dá pra gente gravar vários vídeos aqui fazendo receitas. O que vocês acham? Vocês topam? Eu não cozinho, né? Vocês sabem. Mas a gente pode aprender juntos a fazer alguma coisa. Lá fora tem um corredorzão aqui, ó. Com a área de serviço. Tem um outro quarto ali também. Que a gente quer fazer aqui, ó. A gente quer fazer um quarto de hóspedes. Por enquanto ele tem várias tralhas e pranchas do meu pai. Enfim. A gente quer fazer um quarto aqui. Tipo assim, um quarto de apoio, sabe? Temos um lavabo aqui, ó. Olha que bonitinho que é o lavabo. Vocês se perderam já pela casa? Mas acho que é isso. O que mais? Glace. Dá oi, Glace. Vocês viram, né? Cada lugar que eu ando, brota pessoas assim do além. A gente gosta de casa cheia. Quem chegou? Olha quem chegou! Eu tô gravando o tour pela minha casa. Dá oi. E aí, pessoal? Dessa vez você nem precisou gravar o tour, olha. Você acha que eu devo gravar o segundo andar nesse vídeo? Ou eu faço dois vídeos? Dois vídeos, pra dar mais view. Ih, será? Bom, Hugo Barbieri falou pra eu não gravar o segundo andar pra ganhar mais visualizações. Mas como eu não me importo com isso, eu quero mais é mostrar tudo pra vocês de uma vez. Eu vou gravar o andar de cima, tá? Só que o Bruno tá dormindo, o Eros tá dormindo. Eles vão me matar, mas tudo bem. Eu vou dar um jeito. Pera aí. Chegamos aqui no segundo andar. Aqui já tá bem mais bagunçado que o primeiro. E bem mais improvisado. Aqui a gente improvisou uma salinha enquanto a gente tava com visitas. Então a minha avó tá dormindo aqui no futon, que eu adoro esse futon. Então ela tá dormindo aqui. Aqui tem essa, tipo varandinha, né? Pro andar de baixo. Olha lá, o pessoal no andar de baixo. Aqui é o quarto da minha mãe. Tchan, 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 tchan. Tcharam! Eu avisei que tava bagunçado. Aqui é o quarto da minha mãe. Aqui é uma parte onde ela fecha com escritório. Cama. A cama da minha mãe é gigante. Tem uma varanda gigante também aqui, ó. E o quarto desse lado. Vou mostrar pra vocês o closet dela. Eu achei muito podre de chique. Porque, ó, você abre o closet, ele acende sozinho. É automática a luz. Eu achei muito legal isso. Aí aqui, ó, algumas roupas do meu pai. Olha como mulher é, né? Tudo isso aqui é da minha mãe. E isso aqui é do meu pai. Coitado dele. Mas faz parte. Então aqui é o closet da minha mãe. Aqui tem a parte dos sapatos. E bolsas. Eu sei que eu tô indo um pouco rápido aqui no tour. Mas é que eu quero realmente mostrar a casa toda pra vocês. Aí depois, numa próxima, eu faço um tour mais detalhado. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver mais detalhado. Que aí eu consigo fazer algo melhor. Mas por enquanto é pra vocês realmente conhecerem a minha casa. Dá um 360, assim, bem rápido. O que mais? Aqui é o banheiro da minha mãe. Olha que glamour esse banheiro. Temos uma banheira ali. Provavelmente vocês vão ver muitas fotos nessa banheira. Então me aguardem. Aqui tem a parte do chuveiro. Tem dois chuveiros aqui. Achei isso muito chique. E muito útil, tá? Por incrível que pareça. O que mais? Mentira. Os dois chuveiros eu nem acho tão útil. Mas as duas pias é extremamente útil. Porque eu e o Bruno, a gente briga por pia. Na hora de escovar o dente, os dois querem escovar ao mesmo tempo. É impressionante. Mas enfim. Isso aqui, ó. Nessa porta daqui. É a privada. Também achei isso muito útil. Porque é super privacidade. A pessoa quer ir no banheiro enquanto a outra quer se maquiar. Tudo certo. Esse aqui é o corredor. Então aqui tem um armário com algumas coças. Olha lá. Tudo coisa de roupa de casa e tal. Deixa eu ver se o meu avô tá aqui. Meu avô mora com a gente. Vô? Oi! Dá oi. Oi. Tô gravando pro canal. Mostra o seu quarto pro pessoal. Ah, tá muito bagunçado. Ah, pois é, gente. Vocês têm que saber que eu sou blogueira. Tenho que deixar tudo sempre arrumado. Não, é que eu acabei de acordar. Olha só. O quarto do meu avô. Aqui é o banheiro dele. Aqui é o closet dele. Seu closet tá arrumado? Não, não tá. Tá tudo arrumado. Eu vou mostrar o seu closet, vou. Vou mostrar. Tudo arrumado. Quero só... Ah, tá arrumadinho até. Olha aqui. Tá tudo pendurado, bonitinho, ó. Mas aqui tá uma bagunça. Agora vamos ao quarto do Eros. Meu irmão tá dormindo. Ele sempre tá dormindo nos meus vídeos, né? Eros? Quem tá aqui? Você tá dormindo no chão? Oi. Esse aqui é o quarto do Eros, ó, gente. Ah, ele tá dormindo aqui porque a minha tia dormiu na cama. Agora que eu lembrei. Olha o quarto dele, que lindo. Dá um oi pro vídeo. Vou apagar aqui a luz. Mostrar o banheiro dele. Que é o banheiro do meu irmão. Hello. E o closet. O closet dele eu vou mostrar com vontade. Porque o Alex arrumou todo o closet dele. Olha isso. Que inveja. Que inveja esse closet todo arrumado. Olha. Todas as calças aqui, ó. Arrumadas por cor. As blusas aqui, ó. T-shirt. Tudo arrumado. Me deu inveja. Sério. Os bonés aqui também, ó. E aqui as gavetas também, ó. Tudo arrumadinho. Parabéns, Alex. Sério. Parabéns. Olha quem apareceu. Aqui assim, você fala da pessoa, ela aparece. Exatamente. Acabei de falar de você, que você arrumou o closet do Eros e tá maravilhoso. Tá maravilhoso, tá? Tá mara, né? O seu ainda não. Em breve, em breve. Não conta nada. Calma que agora eu vou dar um spoiler. Corta, para. Agora, peraí. Deixa eu falar uma coisa. Vocês devem estar se perguntando assim. Ô Jade, calma aí. Você fez um tour pela casa, mas você não mostrou o seu quarto. Porque as pessoas sempre têm curiosidade de ver o quê? Quarto da Jade Selma, não é mesmo? Só que agora, o que eu tenho pra contar pra vocês é uma surpresa, que na verdade eu tava aguardando, mas agora chega de suspense, tá? Pandora tá latindo, mas isso que dá morar em casa. Agora a casa é grande, a casa é cheia. E, enfim, sem mais enrolações, eu vou morar no terceiro andar da casa. A casa tem três andares e o terceiro andar é um sótão. Então eu vou transformar o sótão da casa no meu mini apartamento. Ou seja, no momento eu tô no quarto de hóspedes da casa. Não filmei porque o Bruno tá dormindo. Então ele vai brigar comigo. Depois eu mostro pra vocês o quarto de hóspedes. E como não é o meu quarto oficial, eu falei, ah, tudo bem eu não mostrar agora. Então eu vou ficar com o terceiro andar da casa. A Marcela Bacelar, que é a minha arquiteta, que vai assumir toda essa reforma do terceiro andar. Eu quero fazer um vídeo exclusivo do sótão. Então por isso eu não vou mostrar o sótão nesse vídeo. Até porque o vídeo também tá um pouquinho grande. Mas em breve, muito breve, eu vou mostrar pra vocês todo o sótão, como ele tá atualmente. E a gente vai fazer um diário de reforma, vai ser super legal. Eu também acabei de criar um Instagram pro meu sótão. Ou seja, sigam aí, arroba meu sótão. Olha que chique, adorei esse nome. E aí vocês vão poder ficar por dentro de todas as novidades do meu sótão. Eu vou mostrar passo a passo, assim, de tudo que a gente vai fazer. Vai ser bem hard essa reforma. A gente vai trocar desde piso, pintar o teto. Porque como é um sótão, né, tem o telhado, assim, toda aquela parte de telhado interno, né. Toda de madeira, então eu quero pintar. Enfim, eu quero contar tudo que eu vou fazer por lá pra vocês. E é por esse motivo que eu não vou mostrar o terceiro andar e nem o meu quarto de hóspedes. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do tour muito, muito, muito improvisado pela minha casa. Mas, como eu falei, eu gosto sempre de estar compartilhando todas as novidades com vocês. Eu me conheço e sei que eu ia enrolar muito pra fazer esse tour finalmente pro ar. Então eu falei, quer saber? Deixa eu catar logo a minha câmera e gravar, porque senão eu vou ficar enrolando muito. É isso, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E um beijo, deixa aí seus comentários, o que você mais gostou, o que você quer ver. E é nóis. Beijo, fui! Ufa! Que vídeo grande, sério, eu achei que eu nunca mais ia terminar. E subir e descer a escada, eu vou ficar muito fitness nessa casa. Inclusive, faz uma semana que eu não malho. O hashtag chateado.